Ai, 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 que mina perversa, vamos botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina perversa, vamos botar tudo na tcheca Ai, ai, que mina perversa, vamos botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina perversa, vamos botar tudo na tcheca Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou risada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, tcheca Taca xereca na pica e não para Taca tcheca, tcheca, taca Taca xereca na pica e não para Chega na palha, ela vinha soltada Perto dessa água, ela tá sem calcinha Alvo da via, com copa na mão Ela desce gostoso na onda da palhinha A dovia vai brincando sem dó Perto dessa água, ela tá safada Taca tcheca, tcheca, taca tcheca Taca tcheca, taca xereca na pica e não para Ai ai ai, que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai ai ai, que mina pervença O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada Ai ai ai, que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai ai ai, que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou escada Hoje dia a tropa que vai te chamar E você vem revolando safada Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, taca Taca tcheca, taca Taca xereca na pica e não para Taca tcheca, taca Taca tcheca, taca Taca tcheca, taca Taca xereca na pica e não para Chega na palha, ela vinha assuntada Perto dessa água, ela tá sem calcinha Como a dovia com o copo na mão Ela desce com o chuzo na onda da palhinha A dovia vai brincando sem dó Perto dessa água, ela tá safada Taca tcheca, tcheca, taca Taca tcheca, taca tcheca Taca xereca na pica e não para Taca tcheca e tcheca, taca Taca xereca na pica e não para